Olá, hoje eu trago para vocês a segunda parte do desafio Eu Nunca ou Eu Já. Você está no canal Fantástico Quiz, e se é novo por aqui, inscreva-se para não perder os próximos vídeos, já deixa o like e vamos para o vídeo. Você já inventou uma história? Não vale mentir. Você já se arrependeu de não ter feito algo que queria muito? Quem nunca dormiu no sofá e acordou na cama? Eu Já, e você? Quem nunca passou vergonha cantando no karaokê? Você já teve um sonho realizado? Quem nunca fingiu estar doente? Quem nunca assustou alguém de propósito? Quem nunca viajou de ônibus para outro estado? Quem nunca mentiu para um amigo? Quem nunca quebrou algo sem querer? Quem nunca aprendeu a nadar? Quem nunca quebrou algo sem querer? Quem nunca teve medo de escuro? Quem nunca ganhou uma competição? Quem nunca ganhou uma competição? Quem nunca quebrou algo sem querer? Quem nunca fez uma surpresa que não deu certo? Quem nunca esqueceu uma tarefa escolar? Quem nunca soltou um pum e fez de conta que foi outra pessoa? Quem nunca comeu algo que não gostou para agradar alguém? Quem nunca fez algo e se arrependeu logo depois? Não vale mentir! Quem nunca foi para a praia? Quem nunca mentiu para os pais? Não vale mentir! Quem nunca se apresentou na escola? Quem nunca foi a uma festa do pijama? Quem nunca se perdeu em algum lugar? Não vale mentir! Quem nunca ajudou alguém sem esperar nada em troca? Quem nunca teve um animal de estimação? Compartilhe este vídeo com seus amigos e não esqueça de comentar hashtag fui 100% honesto! Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e deixe seu like se gostou do vídeo! Até a próxima!